Os remédios tiveram um reajuste no preço, mas os consumidores só devem sentir lá pela segunda quinzena deste mês. E os idosos devem ser os mais impactados. Os gastos com remédios são mensais na casa desta aposentada? Ela é diabética e controla problemas no coração. Todo mês tem que gastar. Eu não posso deixar de tomar um remédio desse. Se Deus eu livre, eu já tive um infarto e não posso faltar. Meus remédios são sagrados. Esse ela traz dos Estados Unidos. As despesas chegam a quase mil reais todos os meses só com os remédios. E o reajuste nos preços já preocupa. É meio complicado. Eu só faço coisa porque meu filho é que me ajuda. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que os idosos são os que mais devem sentir o impacto do reajuste no preço dos remédios. Os aumentos variam de 1,36% a 4,76%. Mais de 19 mil medicamentos vão ficar mais caros? O Ministério da Saúde considerou o reajuste um dos menores dos últimos 10 anos. Mesmo assim, pacientes com doenças crônicas que precisam usar remédios continuamente vão sentir o aumento no bolso. Por isso, é importante a pesquisa. É que nem todas as farmácias vão reajustar. Algumas se julgam independentes e controlam os preços. Pesquisar em vários estabelecimentos e, se for o caso, pechichar. Não tem outra alternativa. O reajuste começou a valer dia 31 de março, mas só deve ser sentido mesmo na segunda quinzena de abril. Os servidores do Estado tiveram os serviços ampliados na Junta Médica do governo. Ela foi modernizada. A nova estrutura da Junta Médica é moderna. Tem seis consultórios, auditório e sala de reuniões. Aqui vão ser atendidas, em média, 2 mil servidores públicos por mês. Nossos mais de 100 mil servidores, quando necessitam de uma licença, quando precisam se preparar para a aposentadoria, eles procuram a Junta Médica e aqui eles são atendidos. O governador José Melo esteve na entrega do novo espaço e disse que os investimentos eram necessários. Utilizando as modernas tecnologias existentes no mundo para permitir que o serviço público aconteça de forma rápida, mais célebre e mais eficiente. Entre os serviços oferecidos estão licenças médicas e aposentadorias. A Junta hoje atende, em média, 110 pessoas por dia, que ultrapassa 2 mil pessoas por mês. E o nosso objetivo é que, com as melhorias das condições, a gente até aumente esse número. Os agendamentos devem ser feitos pela internet, na sessão de serviços da página da SEAD. O endereço é do serviços.sead.am.gov.br. E olha, teve basquete aqui em Manaus no fim de semana. Os torcedores do Flamengo colocaram a capital mais uma vez no circuito do novo basquete Brasil. Seu Jacir, flamenguista desde criancinha. Meu coração é rubro-negro desde pequenininho, com certeza. Bacana, seu Jacir veio apoiar o Mengão. Flamengo e Brasília fizeram um primeiro quarto acirrado. Um ponto para lá, outro para cá. Na arquibancada, o seu Jacir vibrava. São Jacir viu um bom jogo aqui na Arena Amadeu Teixeira, como já era de esperar. Afinal, em quadra, estavam duas dez melhores equipes do campeonato. Inclusive, os times já garantiram vaga nos playoffs do NBB. Mas o Flamengo era o líder. Todos queriam mais uma vitória. E como todo torcedor, é também um pouco comentarista. Acho que está faltando um pouco mais de paciência. E prender mais a cercar. Estão fazendo muitas faltas. O rubro-negro não ouviu os conselhos do seu Jacir. E perdeu o terceiro quarto. Por um ponto. Será se tinha alguém secando o Flamengo, rapaz? O torcedor do Flamengo vem em maior número aqui para a Arena Amadeu Teixeira, como já era esperado. E a gente na arquibancada superior, na arquibancada inferior. E, inclusive, aqui onde eu estou, na cadeira lateral da quadra. Tem muita gente com a camisa do Flamengo aqui. Aqui, rapaz, o torcedor do tricolor carioca do Fluminense. O que o torcedor do Fluminense faz sentido no jogo do Flamengo? É porque o Fluminense é um grande time. E ele tenta unir as torcidas, exatamente. Porque o esporte foi feito para unir pessoas. O placar final, Flamengo 71, Brasília 77. Perder nunca é bom. Mas espero que o time aprenda. E quando chegar na fase decisiva, no tie-break, né? Que aí sim, aí vai valer. Aí nós vamos para cima deles. Já o Flamengo sentiu a falta de Marcelinho, que, contundido, ficou no banco. A gente está preservando esse jogador, lógico. Não é poupar, é não deixar ele exposto a uma gravidade. Nós temos condição de jogar de igual para igual com qualquer equipe do NBB, em qualquer lugar que seja, e temos condição de ganhar. Mesmo com a derrota, o Flamengo terminou a primeira fase na liderança do NBB com 48 pontos. Daqui a pouco a gente volta a falar de esporte, porque as meninas de Iranduba assumiram a artilharia do Campeonato Brasileiro. Você vai ver também que vereadores querem CPI para investigar desvio de combustíveis das empresas de ônibus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto